Está confirmada que a prefeita eleita já vai divulgar ainda esse ano as atrações do carnaval? Com certeza, ainda esse mês nós vamos anunciar, estamos aguardando só a confirmação de alguns artistas que nós convidamos para se fazer presente no carnaval 2025. Tenho certeza que será um grande carnaval. É apenas em Cajazeiras, a Paraíba inteira, que nós temos esse carnaval. E esse vai ser um grande carnaval que vai ficar na história de Cajazeiras. E a gente já aproveita para convidar toda a Paraíba, a região, que a gente vai ter muito movimento e grandes atrações. Eu acredito que até o final do mês a gente já vai estar divulgando local, toda a logística, todos os detalhes para a população de Cajazeiras e região. Alguma projeção de mudança do local? Hoje tem a Avenida Juvencio Carneiro. Há alguma projeção de mudança do local para um local mais amplo, para que acomode mais pessoas? Sim, com certeza. Nós iremos mudar o local. Inclusive, nesse anúncio das atrações, nós também iremos divulgar o local onde será realizado o carnaval 2025. E lembrando ainda que nós estaremos, não será só um evento para diversão, mas será um evento conforme nós colocamos no nosso plano de governo, a pedido do povo, dialogando com o povo. Será um momento de geração de emprego e renda, de movimentar o nosso comércio e de empreender, porque nós vamos ter um espaço adequado para a exposição das artesãs da nossa cidade. Nós vamos colocar sim, vamos receber muitos turistas, com certeza, vamos movimentar esse comércio. A gente não pode deixar de falar empreendedorismo dentro desse calendário de eventos de Cajazeiras. Então, no carnaval, nós já teremos esse espaço para que a gente possa valorizar a nossa cultura, os nossos artistas da terra e lembrar sempre do empreendedorismo, que lembrar em calendário de eventos e em festa é falar em economia também. Esse local que vai ser definido é no centro, nas imediações? Antecipa aí alguma coisa? Eu só vou antecipar que não é fora da cidade, certo? Mas breve a gente divulga todos os detalhes, mas tenho certeza. E as atrações, tem novidades vindo aí? Muitas novidades, inclusive mais um detalhe, né? Que eu já dei o detalhe dessa parte do empreendedorismo que estará presente na festa e que também a gente iniciará na sexta-feira o carnaval. Vai iniciar com grandes atrações na sexta-feira, de sexta a terça, de 29 de fevereiro a 4 de março.